E aí jovens, chegamos ao final do nosso curso, espero que tenha sido bom, que tenha sido proveitoso para vocês Muito obrigado por chegarem até aqui, espero que eu tenha agregado o valor na vida de vocês Espero que eu tenha entregado o que eu prometi, foi uma jornada longa e não sei quanto tempo você levou para ver todos esses vídeos Mas eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo e eu quero que vocês me chamem lá, eu quero formar uma comunidade só com os alunos aqui do curso Para a gente falar sobre investimentos, sobre ações, sobre swing trade, sobre esse tipo de coisa Então obrigado por ter assistido esse curso até aqui, obrigado por ter adquirido esse curso E parabéns para você que está buscando ser um investidor, para você que está buscando a sua liberdade financeira Para você que está buscando como multiplicar o seu capital Então beleza, é isso aí, muito obrigado Talvez teremos aulas adicionais, aulas bônus que eu acrescente aqui Alguma coisa aí ao longo do tempo que eu vejo que faltou Alguma ideia que você me chamou no WhatsApp e falou, ah, faltou isso, faltou falar sobre aquilo Mas tem o meu canal no YouTube também, Iago Driver Tem o meu Instagram lá que eu posto coisas quase diariamente, arroba Iago Driver também no Instagram Então me adiciona lá, me segue lá no YouTube Se inscreve no meu canal, me siga lá no Instagram E vai ter bastante coisa bacana daqui para frente Valeu, tudo de bom para vocês, eu agradeço muito, tchau, tchau